Aí Pedrão Tô querendo explicar o seu negócio aqui Aqui ó Como é que a gente vem trabalhando no carro Catando os negocinho tudo Os pingadozinho aqui ó Tá vendo? Você vê uma massinha branca aí É até feitinho, tá? Tô tirando Aí eu tenho que fazer nele todo Quer dizer que a gente começa com o amassado grande E vem refinando nele Aí vem trabalhando com as lixas finas e tal Tá aqui ó Catando defeitozinho Eu tenho que fazer nele todo Entendeu? Aí ó Tem que fazer nele todo esse processo Agora já fiz a lateral lá de cá Depois correu a lixa mais fina Fiz uma mais grossa, agora uma mais fina Depois aplicar fundo nele todo Entendeu? Aí eu aplicando fundo nele todo Eu vou em lixo com a lixa mais fininha Com o fundo mais fino também Entendeu? E vem fazendo nele todo esse processo aí ó Aí depois Lixei, isolei, meto tinta Dou as demão de tinta E vem catando os defeitinhos de novo Vai tirando Enquanto tiver defeitinho tem que ir tirando Pra depois vir pro processo de tinta Mais tinta e verniz Por isso que demora Dá trabalho pra caramba O carro também tá ficando show de bola Falou? Agora já fiz o processo aqui E creio eu que segunda-feira ou amanhã Eu vou aplicar o outro fundo nele E essa semana talvez ele fique pintado Semana que vem Na sexta-feira ou no sábado, não sei Falou? Agora fiz o lado de lá Agora tem que catar Os biogos que ficou pra trás aqui Esse negocinho aqui Tá vendo? Esse negocinho tem que catar É assim que é o processo Vai tirando defeito Vai tirando Até zerar Tentar zerar tudo Mesmo assim não fica uma coisinha As portas ficou filéia Beleza? E eu já voltei a caixa de ar embaixo Ali que você pediu pra me botar Aí vou dar só um acabamento Ali embaixo lá Falou? Tá tranquilo Deixa conosco Falou? Esse aqui vai ser o Pra cliente Acho que vai ser o último geral Depois eu vou fazer o meu Vou ter que ir lá buscar ele também Falou? Um abraço pra você aí Fica com Deus Fica com Deus